Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, E com o rabo entre as patas, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, E com o rabo entre as patas, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído, E com o rabo entre as patas, volta o cão arrependido. Quanto tempo? Eu sei que é muito tempo, mas é que o verso é repetido 44 vezes. Nunca deixou eu falar, estava esperando há mais de anos dentro do barril, E agora que eu quero falar, ninguém me deixa falar, só porque é repetido 44 vezes. Ei, ei, ei. Você me vê também? Claro que eu te vejo, se você está na minha frente, se você está na minha frente, eu consigo te ver, ora. Que tonto. Passou tão rápido. Podia ter demorado um pouco mais, não é? Tudo passa tão rápido. Não dizem que o tempo passa rápido quando a gente se diverte? Exato. Como eu consegui me divertir, criando alguém que está sempre com fome, que mora no barril. Não é verdade que eu moro no barril? Eu me escondo no barril. Ah, é? Eu me escondo quando eu não quero, que ninguém veja que eu estou chorando. Ou quando eu não quero ver ninguém. Ou quando eu tenho muita coisa para pensar. Como eu consegui me divertir, criando um menino a quem tudo falta. Ei, vem cá. Será que é por isso que não me deixam entrar no céu? Não te deixam? Não. Você deve ter caprichado demais aqui para não te deixarem entrar no céu. Eles não acreditam que eu, quer dizer, que você é um palhaço. Eu não sou um palhaço. Eu só sou um garoto que usa roupas grandes, um gorro de orelhinha e que mora num barril. Eu fui cruel com você. Não te dei uma família. Não te dei uma casa. Te dei sapatos velhos. Te dei roupas furadas. Não te dei brinquedos. E nem sanduíche de presunto. Você que me tirou o sanduíche de presunto. Eu vou ser obrigado a acabar com isso que você chama de carna, porque você me tirou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas não se irrite. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu te peço desculpas. Tudo bem. Um homem bom deve amar seus inimigos. E eu já tenho muitos amigos mesmo. Você que me deu. Amigos? O Kiko, que vive te provocando com os brinquedos que ele tem em você, não? A Chiquinha, que te chama de burro? O seu Madruga, que bate em você? O seu Barriga? Não, 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 não. Eu tenho mais brinquedos que o Kiko E ele me inveja como irmão Pois tenho mil brinquedos e milhões de brincadeiras Guardadas dentro da imaginação Chiquinha quer ser minha namorada Me defende se alguém me bateu Madruga leva a culpa e leva tapas da florinda Mas não conta que o culpado era eu Na escola eu encontro os meus amigos E a gente sempre irrita o professor Mas ele não desiste e continua ensinando seus alunos com muito amor Clotilde é um coração apaixonado E é uma bruxa assim, afinal As bruxas são titias e vovós que fazem sempre um chazinho para cada mal Seu barriga tem a pança muitíssimo grande Maior só a bondade que ele tem Florinda é muito chata Florinda é muito chata Mas no fundo eu gostaria Que ela fosse minha mãe Também São todos cheios de defeitos Mas tem um grande coração Pensando bem de algum jeito Família é o que eles são São todos cheios de defeitos Mas tem um grande coração Pensando bem de algum jeito Família é o que eles são São todos cheios de defesa Mas tem um grande coração Nessa vila mora um Chaves A juventude Que nunca morrerá As vezes eu me pergunto se eu realmente criei você Claro que não Eu é que criei você Foi sem querer querendo Do A CIDADE NO BRASIL